Salmo 130 Graças e paz! Hoje vamos falar do tema Esperando A leitura base é Salmo 130 Reflexão em Romanos 12, 12 O tema de hoje fala muito sobre esperar em Deus Quantas vezes a gente se depara no esperar Parece algo distante Algo impossível Que a gente tem o nosso tempo O nosso tempo é cronológico e linear Mas Deus é eterno Deus atua na plenitude do seu tempo Nossa oração poderá não necessariamente fazer Deus entrar em ação Mas nos colocar diante dele em comunhão Perceba que Deus não depende do nosso tempo Jamais Deus não depende do nosso tempo Agora é um privilégio estarmos em comunhão com Deus Em oração E esperamos pela resposta em plenitude do Senhor Da plenitude do seu tempo Quantas vezes a gente espera, espera, espera e desiste Deus testa a gente até no nosso limite Ele sabe aonde que a gente vai O que acontece é que a gente começa a ficar dentro do caminho reto Nós vamos andando Nós vamos andando Perseverando E pela obra do mal Bom, que o mal ele usa as pessoas Alguém sempre vem falar alguma coisa Que faz você parar e olhar pra trás E muitas das vezes Esse olhar pra trás pode levar à morte Um tema que eu venho falando há mais de duas semanas aqui É que Deus pediu pra gente não olhar pra trás Nós estamos em plena corrida Que para muitos não tem linha de chegada Até tem, mas está muito distante E para outros está tão próximo Agora Deus não depende do nosso tempo O nosso tempo é totalmente diferente Além dele ser cronológico Ele ainda é linear Mas Deus é eterno Ele atuará na plenitude do seu tempo Na Bíblia diz Que mil anos para Deus é como se fosse um dia E um dia para Deus é como se fosse um ano No Salmo 130 O salmista diz Que vivenciou a oração Que vivenciou a espera em oração E ele disse Aguardo o Senhor A minha alma o aguarda Aleluia Glórias a Deus Ele encontrou esperança em Deus Porque sabia que no Senhor Porque sabia que no Senhor há misericórdia Aleluia Pai Aleluia Aguardo o Senhor A minha alma o aguarda Deus é muito bondoso Neste exato momento Muitos estão aguardando Esperando no Senhor Não podemos estar ansioso Porque a ansiedade não é de Deus Nós temos que confiar no tempo de Deus O tempo de Deus É perfeito O tempo de Deus não é o nosso Como é O nosso tempo é cronológico e linear Nós seguimos uma linha Deus Deus é eterno Deus pode reverter qualquer plano Em um piscar de olhos Deus é capaz de mover o mundo a seu favor É um privilégio Podermos estar em comunhão com Deus Fazer sem esperar nada em troca Quando falamos da comunhão Há um desejo ardente Profunda com o Senhor Que ele perdoou Na sua palavra Pode se referir Em alguma promessa Na qual confia O cujo cumprimento Aguarda Deus É o Senhor De Israel Em Deus Há misericórdia Em Deus Há redenção O convite de um homem É livre Que fala para os demais Com total convicção Sobre Deus De misericórdia De plena redenção Como fez o salmista Em comunhão com o Senhor Antes de convidar os outros Confiarem nele Deus Ele quer ter uma comunhão com você Essa noite Deus Quer que tenhamos confiança E cujo cumprimento Das suas palavras Deus Quer estar convicto Que nós estamos em comunhão Deus Neste exato momento Aguarda A nossa oração O nosso realizar Na sua obra Deus é perfeito Deus é perfeito Em Romanos 12,12 A Bíblia diz Regogizai-vos Na esperança Sede paciente Na tribulação No coração Perseverantes Oh glórias A Deus Amados Deus quer tanto Que você Ore profundamente Esta noite O amor Não pode Conter hipocrisia Devemos honrar Uns aos outros O amor de cristão Se define Pela incrível disposição De contar ao próximo Com o melhor Oh aleluia Pai Essa noite Deus quer ouvir O seu clamor Deus quer mudar Todos os planos Deus quer te dar Uma nova vida Deus quer te dar Uma nova oportunidade Deus quer fazer O impossível Na sua vida Sede paciente Na tribulação Na oração Perseverante A oração Hoje Vai mudar A sua vida A oração De hoje Vai mudar Todos os planos Porque é através Da sua oração Que Deus agirá Na sua vida Amados irmãos Peguem um copo De água Porque neste exato Momento Ele será consagrado Pelas misericórdias Pelo amor De Deus Porque através Da sua oração Deus mudará Todos os planos Muitos estão À espera Do seu milagre Pessoas aqui Esperando Anos e anos Porque o tempo De Deus Não é o nosso tempo Deus É eterno Ele atuará Na plenitude Do seu tempo Nossa oração Poderá Não necessariamente Fazer Deus Entrar em ação Mas nos colocar Diante dele Em comunhão Deus Está mudando A sua história A partir desta noite Amados Para muitos Deus está demorando O agir Mas amados Não olhem para trás Não olhem para trás Deus pode demorar Para atender O nosso pedido Mas nunca Nos decepcionará A nossa confiança Amados Deus é perfeito Segure firmemente Esse copo Com a água Amados Segure firmemente Porque a partir de agora Vamos pedir Para Deus Livrar Todas as armas Forjadas Do inimigo Livrar De todo o mal Dentro do nosso corpo Dos nossos pensamentos Das nossas vontades Humanas Da nossa ira Desses amigos Que querem nos Afastar Do seu amor Daquelas palavras Fortes Fortes Obscenas Pessoas Pessoas Enquanto você Fala de Deus Falam palavras Que magoam Que magoam nossos corações Amados Perdoam Aqueles que Tenham traído Como também A nossa confiança A nossa confiança A nossa confiança Porque por algum momento Deixamos de ser Íntegros A nossa confissão Ao Senhor Deus Deus Nesse exato momento Está ouvindo Sua oração As suas lágrimas Descem Porque o coração Está sendo purificado Deus é perfeito Irmãos Vamos continuar Com perseverança Em orações E esperar Pacientemente No Senhor Neste exato momento Deus está visitando A sua casa O seu lar Deus Te dará Sabedoria E instruções Para você Quitar Essa dívida Deus Irá Te instruir A reatar O seu relacionamento Você Irmão Que está desviado Deus está Te dando Uma oportunidade De você Se reconciliar Com Ele Esta noite Aquele irmão Ou irmã Que está dentro Da sua casa Que é o gerador De briga Não tenha mágoa Dele Deus pediu Para você Perdoar Porque Deus Fará Uma grande Obra Nessa vida Deus Irá Modificá-lo Aquele irmão Também Que está Desviado Usando drogas Bebidas Alcoólicas Irmão Largue Tudo Deus Te chamou Para a casa Dele Retorne Para a casa Dele Antes Que seja Tarde Demais Os sinais Já foram Dados Você Que está Aguardando Ansiosamente O retorno Daquele Seu amado Amada Deus Mandou Um recado Os planos Estão Sendo Alterados Mudados Deus Fará Uma obra Muito Estou Além Do que Você Imagina Amados Deus Vai reverter Quadro Médicos Deus Vai reverter Diagnósticos Aqueles Que estão Sem esperança Deus Pediu Para renovar A esperança Nele Deus Diz Regogizai-vos Na esperança Sede Pacientes Na tribulação Na oração Perseverante Deus Quer mudar Sua história Essa noite Amados Como tem Feito Abençoando Esse projeto Curas Milagres Testemunhos A cada dia Pessoas Curtindo A página O projeto Já tem Patrocinadores O projeto Recebeu Doações O projeto Essa semana Fará Uma grande Obra Numa Casa Que cuida De crianças Excepcionais Já está Tudo pronto Já está Tudo autorizado Graças a Deus Vamos fazer Uma grande Doação Inclusive Das Bíblias Oh Aleluia Aleluia Que Deus Abençoe A todos Iremos Orar Um Pai Nosso Segure Firmemente O copo Com a água Que após A oração Do Pai Nosso Iremos Beber Para receber As bênçãos Do Senhor Pai Nosso Que está No céu Santificado Seja o teu Nome Venha O teu Reino Faça-se A tua Vontade Assim Na terra Como no céu O pão O pão Nosso De cada Dia Dai-nos Hoje E perdoa-nos Nossas dívidas Assim como Nós perdoamos Aos nossos Devedores E não Nos deixeis Cair em tentação Mas Livrai-nos Do mal Pois Teu é o reino O poder E a glória Para sempre Amém Bebo Como Já Graças a Deus Que todos Recebam a bênção Do Senhor E Lembre-se Até aqui O Senhor Nos ajudou Amém Amém E amém Graças a Deus Projeta a marca Da promessa Juntos Pelo mesmo Propósito Fiquem com Deus Amém 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 Obrigado.